Porque eu me amarro em um DJ Tipo um NPC, sai e me arrasta pro teu estúdio Bora logo pro combate Bate, 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 bate Bate na minha bunda Me come, me come, me come, me come Eu não quero mais Bate na minha bunda Bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda Me come até mais tarde Bate, bate na minha bunda Bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda Me come até mais tarde NPC, sai e me bota, me soca Botas, 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 botas Tudo na minha xota Me bota, me soca Bota tudo na minha xota Me bota, me soca, bota tudo na minha chata Baixi na minha bunda Me come na minha mente Baixi na minha bunda Baixi na minha bunda Me come na minha mente E a N.P.C.SaiZ Bota pra foder Bota pra foder Bota pra foder As hemdeshi Abai-te, bai-te, bai-te Bai-te, bai-te Basque na minha bunda, me comez na tempestade Bate, bate na minha bunda Bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda Me come até mais tarde NPC size Me bota, me soca Bota, 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 bota Bota tudo na minha chata Me bota, me soca Bota tudo na minha chata Me bota, me soca Bota tudo na minha chata Me bota, me soca Bota tudo na minha chata Me bota, me soca Bota tudo na minha chata Bate na minha bunda Bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda Me come até mais tarde Bate, bate na minha bunda Bate, bate na minha bunda Bate na minha bunda Me come até mais tarde NPC size Batam para enxame Batam para enxame Fantam para enxame A CIDADE NO BRASIL